Guerra, é a guerra da seca, mano. A seca no Amazonas. Isso que está acontecendo hoje, eu tenho certeza que é obra do homem. O Profissão Repórter registra a seca que atinge o estado do Amazonas, os impactos na vida da população e mostra imagens como esta de um rio que virou deserto. Há alguns meses, isso aqui era o fundo do rio Solimões. Como é que é pra você ter que atravessar um deserto pra pescar? Vou fazer 40 anos, eu nunca tinha visto algo assim. A gente vai descer aqui, onde teoricamente seria a beira, tiver o flutuante completamente fechado no meio do lixo. Adriano, essa era a água que você estava bebendo? Sim. Foi essa a água que te deixou ruim da barriga? Sim. Olha a cor da água que eles estavam consumindo. Precisamos de água pra combater esse fogo. Tá medo dele cercar a gente, né? Tá subindo muito mais alto, meu. Dá uma olhada ali. Os bastidores da notícia. Os desafios da reportagem. A gente tá quase uma hora caminhando aqui, não encontramos sinal de ninguém. Boa! Agora no Profissão Repórter. Agora no Profissão Repórter.